Olá, escorpianos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se Tarot. Eu me chamo Isabelle e eu vim trazer mais uma tiragem intuitiva para vocês. A mensagem é geral, nem tudo vai ressoar com a sua realidade. Pegue o que for para você e o que não for solte. Você pode olhar os seus outros signos do mapa, o seu ascendente, a sua lua e a sua Vênus. E caso não tenha nada para você, aguarde as próximas mensagens do canal. Lembrando que o tempo é fluido, então essa mensagem para algumas pessoas já vai ter acontecido, para outras pode estar acontecendo, para outras vai acontecer. Aproximadamente nos próximos 30 dias, a partir do dia que você acessar o vídeo, tá? Não necessariamente a partir do dia que eu publiquei. Vamos lá, eu vou começar com Tarot Cingano. Vamos ver qual é a mensagem para o mês de novembro para vocês, escorpianos. Vamos lá. Inclusive, parabéns, né, escorpianos? Para você que fez aniversário em outubro, para você que faz agora em novembro. Vamos lá ver. Perdas O cigano Os obstáculos Aliança O sol O sol Caí no fora da mesa, tá? Depois eu vou pegar, mas eu não aceito. Armadilhas Ó, jogando a seis Intuição Deixa eu ver se caiu no chão Os livros Os livros e a justiça Quando cai no chão, gente, eu não aceito Mas eu deixo aqui do lado Porque com certeza É... Tem algum recadinho, tá? Alguma influência, né? Vamos ver aqui, então Escorpianos Eu sinto aqui, escorpianos, que vocês tiveram alguma perda E eu tô sentindo aqui muito forte alguém que terminou um relacionamento Também tem pessoas que saíram do emprego, foram demitidos Até por conta do momento que a gente tá passando de pandemia, né? Mas eu tô sentindo aqui também muito forte alguém que saiu de um relacionamento E aí pode ser que esse relacionamento Vocês se sentiam em falta com alguma coisa, eles estão dizendo Vocês se sentiam... Olha aqui, é um deserto, tá vendo? Então, pra algumas pessoas vai ser o seguinte Pra algumas pessoas, vocês nesse relacionamento Vocês, ou nesse emprego Vocês se sentiam desvalorizados Vocês se sentiam... Sem possibilidades Sem vontade É... Estagnados Enfim E aí aqui eu sinto que vocês terminaram esse relacionamento Pra algumas pessoas vai... 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 É... Gente Vai interpretar assim, tá? Eu esqueci a palavra, agora fugiu Ressoar Pra algumas pessoas vai ressoar assim Então vamos lá, vamos repetir Pra algumas pessoas, o que é? Vocês saíram de um relacionamento Ou de um emprego Que vocês não se sentiam valorizados Vocês não viam mais propósito E vocês tomaram a iniciativa De sair desse emprego Ou desse relacionamento, tá? Porque vocês não mais Queriam ficar nessa situação Porque vocês se sentiam... É... Ó... Como esse deserto seco, tá? Pra outras pessoas... Pra outras pessoas... É... Vocês também saíram de um relacionamento Ou de um emprego Mas que não foi vocês que tomaram a decisão Alguém... Tá... Agiu... Então pode ser seu chefe Que te demitiu... Pode ser seu parceiro Que quis terminar com você E aí você se sentiu assim... Tá... Porque você foi pego de surpresa Então você se sentiu sem possibilidades Porque você... Era como se não tivesse conversa Sabe? A pessoa chegou e falou assim Olha, é assim, assim É sado, acabou Não teve espaço pra diálogo Pra questionamento Pra tentar consertar as coisas Então vocês se sentiram assim Abandonados Perdidos Sem saber o que fazer E até... Tá, escorpianos Então são dois grupos de pessoas, tá? Entenderam, né? Pra quem... Sair... Saiu desse... Pra quem saiu desse relacionamento Que tomou a decisão de sair Ou desse emprego É... Aqueles estão dizendo Que vão surgir novas alianças Pra vocês Que vão trazer o progresso Ou que já surgiram, tá? Pra algumas pessoas Isso... Lembrando, né gente Que eu falei O tempo é fluido Então... Pra algumas pessoas Isso já vai estar acontecendo Então algumas pessoas Já estão Iniciando essas novas alianças E pra outras É... Vocês ainda vão Encontrar essas novas alianças Tá? E aí podem ser Novos empregos Ou um novo relacionamento Pra cada um Vai ressoar diferente E aí é o que eles estão dizendo Vocês têm que se conectar Com a... Essência de vocês E com a intuição de vocês Tá? E vocês têm que se... Que... Calma Vocês precisam se conectar Com a essência de vocês Eles estão dizendo Por quê? Porque aqui, ó Caiu a carta dos livros E da justiça fora da mesa Ou seja Vocês precisam cuidar de... Se for o emprego, por exemplo Vocês precisam se... Capacitar Pra que vocês... É... Tenham o merecimento desse emprego Sabe? Aqui eles estão dizendo Que é uma situação assim Pode ser que vocês recebam Boas possibilidades E vocês não se... Não... Não estão... Não estejam aptos A receber Entendem? Se for o emprego Vocês vão receber Uma boa proposta Só que vocês não vão estar aptos A entrar nesse emprego Se for um relacionamento Vocês vão conhecer Uma pessoa super bacana Mas você vai estar vibrando Em outra frequência Por exemplo Ah, eu conheci uma pessoa Que quer algo sério Que quer estabilidade Mas eu tô na vida de balada Sabe? Uma coisa assim Então É pra vocês decidirem O que vocês querem E aí, gente Não tem problema nenhum, tá? Se vocês querem a vida de balada Se vocês não querem um emprego Assim, assim e tal Mas é pra vocês decidirem O que vocês querem Se conectarem com vocês Pra que Lá na frente Quando isso possa surgir Esse novo emprego Esse novo relacionamento Você não... Não... Não cai na... Na armadilha, tá? É como se fosse um aviso Pra vocês Entenderam, escorpianos? Aqui eles estão dizendo também Que pra algumas pessoas Pode ser o seguinte É... Por muito tempo Vocês se sentiram Em escassez Com alguma situação Vocês tomaram Uma decisão E vocês se sentiram assim Meio que perdidos Tá? O que impossibilitou vocês De se capacitarem É como se vocês quisessem Uma coisa Mas vocês não conseguiam Se dedicar a isso Aqui eles estão dizendo Porque você estava Muito desgastado Então Talvez você estava Trabalhando demais E não conseguia estudar Por exemplo Pode ser E aí você se prejudicou No estudo Ou você trabalhou demais E se prejudicou No relacionamento Tá? Também pode ser E aí é o que eles estão dizendo Desconecte com você Busque o seu equilíbrio Ó Desconecte com você E busque o seu equilíbrio Porque surgirão novas oportunidades E alianças Que vão te trazer o progresso Mas que Se você não estiver Preparado Se você não fizer Esse trabalho De autoconhecimento Pra você saber Reconhecer Quando isso chegar Pode ser que lá na frente Você perca de novo Essa possibilidade Tá, escorpianos? Ó A necessidade de você Meditar sobre o que você quer Tá? Novamente Vou tirar Vamos lá Vamos ver agora Com o tarot dos ancestrais Qual é a mensagem deles Pros escorpianos no mês De novembro De novembro Eu sinto aqui, gente Que é como se vocês Fossem receber Alguma oportunidade Mas vocês Não estão Se vocês não fizerem Certas coisas Vocês vão perder novamente Sabe? É como se fosse isso Como se vocês Precisassem amadurecer Ou colocar a cabeça No lugar Ou tomar até a decisão Porque o cigano Ele é de yang Então fala da ação Então vocês precisam Decidir Talvez O que você quer Sabe? Qual caminho Você vai seguir O que te faz feliz Meio que isso Tá, escorpiano? Pra que lá na frente Você não entre Em armadilha Novamente Ó Algumas pessoas Que não estão Aceitando muito bem Esse término Que não estão Se sentindo Capacitados Também Aqui saiu A autoaceitação E os portões Do inferno O que me diz Que pra algumas Pessoas É É como se vocês Eu sinto aqui Que isso é mais Pra aquele segundo grupo Lembra que eu falei Que tinham dois grupos E agora são três Né? Com essa outra Possibilidade Que eu apresentei Agora no final Mas no início Eu falei que eram Dois grupos Um que terminou O relacionamento E o outro Que foi Deixado Entre aspas Pra vocês Que são Desse grupo De que foi Demitido Ou que foi Deixado Vocês não Estão aceitando Muito bem Essa situação Tá? E vocês estão Se afundando Cada vez mais Nesse deserto Seco aqui Até com uma Energia De De raiva De vingança Então aqui Eles estão Dizendo pra você Sair dessa energia Porque senão Lá na frente O que vai acontecer Você vai perder As boas Possibilidades Que eles estão Que vão surgir Pra você Tá? Aqui gente Existe uma necessidade Muito grande De um trabalho De autocura Tá? Porque essa carta Aqui fala Da criança interior Gente Então Olhem pra criança Interior de vocês Cuidem dela Entendam O que ela quer O que faz feliz Ó Renovem As esperanças De vocês Renovem As esperanças De vocês Pra quem quer Reconciliação Essa carta Aqui ó Me diz Que pode ter Alguma reconciliação Tá? Pra esse Segundo grupo Que foi É Demitido Ou que foi Deixado No relacionamento Aqui essa carta Me fala De reconciliação Ou seja Pode ser Que o seu chefe Te demitiu Por conta da pandemia E agora Que as coisas Estão se normalizando Ele possa Te chamar de volta Ou pode ser Aqui que o seu Ex-parceiro Ou parceira Se separou Mas vocês ainda Mantém um certo contato E aí agora Vocês decidiram Iniciar um novo ciclo Juntos Tá? O conselho Final aqui Para os Para os escorpianos Energia e preocupação Vocês estão Se desgastando Demais Se preocupando Com essa situação Aqui Tá? Então vamos lá Para o primeiro grupo O primeiro grupo Que Se decidiu Sair do emprego Ou de um relacionamento Vocês aqui Estão Gastando Demais A sua energia Aqui é como se você Estivesse gastando Demais A sua energia Se preocupando Se essa possibilidade Vai vir ou não E aí você Deixa De De se capacitar Para que quando isso Chegue Você esteja Então é como se você Estivesse se preocupando Demais Se vai acontecer Ou não vai Se vai acontecer Ou não vai E aí por isso Você acaba Se desgastando Tá? E não consegue Se dedicar Ao que você Precisa Agora Para o primeiro grupo Para o segundo grupo Você está Gastando energia Demais Lamentando Essa situação Preocupando O que essa pessoa Está fazendo Preocupando Se você vai conseguir Um outro emprego Preocupando Enfim Aqui eu sinto Para o segundo grupo Que é você Se preocupando Demais Gastando demais A sua energia Vigiando até A vida do seu ex-parceiro Se ele já está Com outra pessoa Ou não Não sei o que Não sei o que lá Se ele vai voltar Ou não vai Para quem é emprego Se for Se desgastando demais Com medo De conseguir ou não Um novo emprego Tá bom? E para quem é Um terceiro grupo Que você A gente nem lembra Agora mais Qual era o terceiro grupo Mas vocês aí Que assistiram o vídeo Vão saber É só vocês voltarem Lá e tal Tá? E aí vocês adaptem O que é Para o terceiro grupo Era vocês Que estavam Se dedicando Se desgastando Com situações Que não Que não condiziam Com o que vocês Queriam E aí vocês E aí vocês Estão gastando Ascendente Ascendente Lua e Vênus Tá bom? Um beijo E até a próxima tiragem E aí E aí E aí Obrigado.